Boa noite, você acompanhou o Jornal da Amazônia, o primeiro bloco de Manaus e a partir de agora você nos acompanha direto aqui de Rondônia, da cidade de Porto Velho. Na manhã desta quinta-feira, a Agência Nacional de Petróleo e a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo, em conjunto com outros órgãos governamentais, fiscalizaram alguns postos de gasolina em Manaus. Denúncias de irregularidades no abastecimento e transporte de combustível levaram a Agência Nacional de Petróleo a iniciar as fiscalizações nos principais postos de gasolina de Manaus. O objetivo é dar uma resposta adequada a denúncias recentes sobre abastecimento irregular nos postos e travessia de caminhões-tanques de combustíveis nas balsas que fazem aqui Manaus e alguns interiores da região. Hoje serão 16 postos com 4 equipes que estão circulando e com 2 portos, aqui o São Raimundo e Ceasa, provavelmente amanhã. Neste posto que funciona na Avenida Constantino Nery, foi encontrada uma irregularidade. A empresa está há um ano sem licenciamento de operação. O posto foi multado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, no valor de 30 mil reais. Foi concedido pelo IPAAM, mas está com a validade que venceu em setembro de 2012. O enquadramento criminal é o artigo 60 da lei 9605, que no caso é a ausência de licença para o funcionamento. E o representante legal do posto, nesse momento, está sendo notificado para comparecer à delegacia para responder por esse artigo. O proprietário não se encontrava no local no momento da fiscalização. E a presidente Dilma inaugura o Complexo Intermodal de Rondonópolis e a expansão da Ferro Norte, no trecho entre Alto Araguaia e Rondonópolis, no sul do Mato Grosso. Para mim, então, é de fato um momento especial de estar aqui a primeira vez como presidenta da República, celebrando justamente nesse dia a conclusão da ferrovia até Rondonópolis. E eu sei que essa obra tem história. Em 1901, Euclides da Cunha já falava sobre a importância de ligar essa região ao litoral. A partir da década de 70, a luta dos matogrossenses pela ligação ferroviária ganhou adeptos, sob a liderança do senador Vicente Vuolo, que dá nome a essa ferrovia. E aqui eu queria cumprimentar, peço que o senhor se levante e receba a nossa salva de palmas, cumprimentando toda a família do senador Vuolo. Quero dizer para vocês que a questão ferroviária no Brasil foi sempre uma questão muito mal resolvida. Todos os grandes países continentais buscaram, ao entrar num processo de desenvolvimento, buscaram construir ferrovias. Esse é um momento especial, porque esse trecho até Rondonópolis é uma questão que nós vemos aqui em presença, o que significa uma logística intermodal que tenha seu centro na ferrovia. Significa menores custos, significa maior agilidade, significa também uma capacidade de otimizar a relação rodovia e ferrovia, hidrovia e pensar também a estrutura para portos. Está pronta para ser votada no plenário do Senado a proposta que prorroga os incentivos fiscais das áreas de livre comércio. Se a Constituição não for alterada, os benefícios se encerram em janeiro do ano que vem. A proposta vincula a duração dos benefícios fiscais das áreas de livre comércio ao tempo de vigência da Zona Franca de Manaus. Pelo texto, os incentivos, que seriam extintos em janeiro de 2014, serão prorrogados até 2023, a exemplo da Zona Franca. As áreas de livre comércio não foi aquela coisa toda esperada, aquela expectativa gerada, que ia resolver o problema da nossa cidade de fronteiras, mas ajuda um pouco, gera lá uns 500, 600 empregos em função da de livre comércio. Nas áreas de livre comércio, os produtos são isentos de impostos federais, o que pode reduzir em até 25% o preço ao consumidor. Atualmente, são seis em funcionamento. Macapá e Santana, no Amapá, Pacaraima e Bonfim, em Roraima, Guajaramirim, em Rondônia e Tabatinga, no Amazonas. Viver nessas regiões não é fácil. E uma das razões que não é fácil não é só pela distância, pela falta de lazer, a informação que chega atrasada mesmo na era da internet é muito grande a dificuldade, mas é também por conta do encarecimento do custo de vida. A proposta está mobilizando os senadores da Amazônia. Há uma preocupação dos parlamentares da região amazônica, dos parlamentares que têm em seus estados áreas de livre comércio, de prorrogar esse prazo, entendendo que isso é fundamental para o desenvolvimento econômico e social da nossa região. O Tribunal Superior Eleitoral considerou inconstitucional o recurso contra a expedição de diploma usado para contestar mandatos eletivos em casos de crimes eleitorais. A decisão é resultado do processo contra o deputado federal Assis Carvalho, do PT, do Piauí, e pode afetar ações do mesmo tipo que o TSE contra outros políticos. A decisão abre precedente importante para outros processos que tramitam no TSE e contestam os mandatos de 11 governadores. Entre eles, Omar Aziz, governador do Amazonas, Tião Viana, governador do Acre, e Anchieta Júnior, governador de Roraima. Todos eles acusados de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Os processos dos governadores ainda serão analisados pelo TSE. Porém, diante do novo entendimento da Suprema Corte sobre o recurso contra a expedição de diploma, os casos devem ser enviados aos tribunais regionais dos respectivos estados, o que deve atrasar os processos de cassação. A atuação do Ibama no sul do Amazonas é denunciada em Brasília. Este é um tema para o nosso articulista, Petrúcio Magalhães, presidente da OCB Amazonas. Olá. Uma comitiva composta de representantes do setor primário e parlamentares do Amazonas estiveram em Brasília para denunciar à ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, a atuação truculenta e abuso de autoridade por parte de alguns fiscais do Ibama, do estado de Rondônia, aos produtores rurais localizados no município do sul do Amazonas. As denúncias dos produtores rurais sobre a atuação desses fiscais têm provocado insegurança jurídica para produzir no estado, mesmo para aqueles produtores rurais que estão produzindo, respeitando as leis ambientais. Há exemplos daqueles que já têm o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que já foram realizados mais de 2.500 adesões de produtores rurais daquela região. Quem conhece o sul do Amazonas sabe que aquela região é propícia, tem potencial para a pecuária e a produção de grãos. É a última fronteira agrícola do país e, portanto, é preciso uma forte atuação estratégica do estado para coordenar uma política de desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade. Entendo que devemos preservar a nossa biodiversidade, nossas florestas, mas sabendo do potencial econômico daquela região sul do estado e da forte migração espontânea de produtores tradicionais do sul do país, apenas a repressão por parte dos órgãos ambientais não vai garantir a preservação da floresta. Só vai acirrar os embates e promover a insegurança fundiária. O estado precisa agir com políticas públicas prioritárias, estabelecendo regras claras naquela região para obter as duas coisas perfeitamente possíveis. Desenvolvimento econômico com uma agricultura pecuária moderna e tecnificada e a preservação de nossa floresta tropical. É possível, não é utopia. É isso, gente. Lembrando sempre que gente que coopera cresce e é mais feliz. Oferecimento Jornal do Comércio O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas Confira agora o destaque do Jornal do Comércio desta sexta-feira. Exportações registram alta de 11% no PIN. As exportações do Amazonas deram salto de 11% de janeiro a agosto de 2013 em relação a igual período de 2012, somando 679,2 milhões. O resultado acumulado é o melhor desde 2010, na comparação dos oito primeiros meses do ano. Na mesma comparação, as importações do estado se mantiveram praticamente estáveis, com crescimento tímido de apenas 0,21%. Os valores superaram a quantia de 9 bilhões, gerando saldo negativo de 8,576,588 no período. Os números foram divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No mês passado, tantas importações como exportações sofreram quedas em comparação a agosto de 2012, de menos 4,2% e menos 10,7%, respectivamente. Diretores da rede Amazônica e AmazonSat recebem homenagem pelos 41 anos da rede e 13 anos de serviços prestados na transmissão da novena de São José. Você vê isso a seguir. Voltamos já. O que é 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 o que